Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho como que eu faço para fazer as minhas gravações utilizando a G5N, tanto no Cubase como também no Reaper. Então, fica no vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente ir para o vídeo, gostaria de pedir mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui no cantinho para dar aquela força. Tem a marquinha d'água aqui no canto do vídeo. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, peço também mais uma vez, deixa o like para dar aquela força também para que o YouTube divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Um recadinho aí, para você que acompanha o meu canal, você já viu que eu fiz um review dessa guitarra aqui, mas você que está chegando agora, recentemente eu fiz esse vídeo falando sobre a vinda de V100 AFD. Naquele vídeo, eu coloquei uma meta de 100 likes. Então, quando esse vídeo atingir 100 likes, eu vou trazer um review aí, um comparativo do som da Vintage V100, dessa guitarra aqui, com uma Epiphone Standard. Indo agora para o assunto principal do vídeo, o primeiro passo para a gente começar aí as nossas gravações com a G5N, é ter instalado no computador o G5N ASIO DRIVER. Na época que eu comprei essa pedaleira, o próprio manual já dava as instruções para a gente entrar no site da Zoom e baixar esse driver lá no site da Zoom. Porém, esse site já foi todo reformulado e não possui mais os links para download do driver. Eu fiz algumas pesquisas antes de fazer esse vídeo e pelo que eu encontrei, a opção de instalação desse driver, ele já vem, já aparece ali para você, na hora que você pluga a sua G5N pela primeira vez aí no USB do seu computador. Então, se você comprar a G5N e plugar ela no computador, provavelmente já vai aparecer aí para você instalar o ASIO DRIVER, o G5N ASIO DRIVER. O segundo passo é você configurar o programa, o software que você usa de gravação para reconhecer a sua G5N. A minha G5N não está ligada no USB, que eu já estou utilizando aqui um outro programa para gravar a tela do computador e esse programa também utiliza o G5N ASIO, ele também utiliza esse driver da G5N. Então, para que não tenha nenhum problema de dois programas virem a usar o mesmo driver, porque eu vou abrir os outros programas também, eu já deixei ele desplugado aqui, então o meu USB nem está ligado. Mas vai funcionar normalmente, você vai conseguir entender o processo normalmente. Então, vamos para dentro da tela do PC. Começando aqui então, eu vou começar pelo RIPER, vou abrir o RIPER aqui e já vou mostrar para vocês o processo. Como vocês podem ver aqui, ele já não encontrou o driver, então eu vou fechar. Você vai entrar na OPTIONS, ou OPTIONS, sou péssimo de inglês, se tiver em inglês é OPTIONS e PREFERÊNCIAS, ou CTRL-P, que é a chave mais fácil. Aqui, no caso, na aba DEVICE, você vai se certificar de que aqui no AUDIO SYSTEM vai estar selecionada a opção ASIO. e aqui embaixo no ASIO DRIVER, você vai selecionar ZOOM G5N ASIO. A partir do momento que você tiver ele instalado no seu computador, ele já vai aparecer para você. Então, ZOOM G5N ASIO. Se você tiver já com essas configurações, você pode abrir aí, no caso, a sua track para gravação, que vai funcionar normalmente e ele vai reconhecer a sua pedaleira. Agora, vamos ver um pouco como vai funcionar esse processo no Cubase. Vou abrir ele. Novamente, vocês vão perceber que ele não vai encontrar o driver da G5N, porque, como eu já falei, a G5N não está ligada aqui no meu computador para não dar conflito. Eu vou iniciar um projeto vazio e vocês vão perceber também que ele não vai... Além de não encontrar, vai estar tudo em branco. Aqui, o processo é um pouco mais complicadinho, tá? Então, vai ter algumas etapas aí. A primeira delas, a gente vai vir aqui no estúdio, tá? A instalação de estúdio e, aqui nessa aba, a gente vai selecionar o Zoom G5N ASIO. Então, se tiver outro driver aqui, você precisa selecionar o Zoom G5N ASIO. Aí, no caso, aqui nessa abinha aqui, Zoom G5N ASIO, você pode entrar aqui e, se o seu USB estiver ligado, aí ele já vai aparecer aqui as portas, né? De entrada e saída. Aqui não vai aparecer nada porque está desligado. Vou fechar aqui porque ainda não acabou. O segundo passo é a gente vir aqui em estúdio de novo e conexões de áudio, né? Se, de repente, você colocar lá aquele outro processo que a gente acabou de fazer e não dá certo, você vem aqui que você vai ajudar o Cubase a mapear, né? A entrada e saída de áudio. No caso, aqui, você vai conseguir mapear as entradas de áudio e a saída. Então, como que você vai fazer? Começando aqui pelas entradas. Você vai clicar aqui, né? Quando a sua G5N já estiver no computador e aí vai aparecer para você aqui o seu input da G5N. Você seleciona na direita e na esquerda. Nesse primeiro, selecionou. Aqui eu não vou selecionar nada. Você seleciona aqui também e vai estar ok. Depois você vem aqui nas saídas e também seleciona o G5N que vai aparecer para vocês. Basicamente é isso daí. A partir do momento que você fizer esses dois processos, tanto no Reaper quanto no Cubase, se você não tiver nenhum outro problema de driver ou alguma coisa, alguma outra configuração no seu software, é para começar já você ter o sinal da pedaleira, né? Quando você tocar, você já vai dar o sinal ali, no caso, na sua track de gravação. Tá bom? Então, esse é o procedimento. Agora, eu gostaria de enfatizar também algumas dicas para melhorar o nosso processo de gravação que eu acredito que sejam fundamentais. A primeira delas é o volume. A gente tem que tomar muito cuidado com o volume na hora da gravação para que a gente não fique com aquele som estourado, né? Principalmente porque normalmente na G5N os presets clean eles costumam ter o volume um pouco mais baixo. Então a minha dica é a gente sempre trabalhar com o volume por baixo, tá? Então você regula o seu preset clean primeiro. O seu preset de distorção você tenta sempre deixar no volume do clean e não ao contrário, né? Então você regula o seu clean legal lá, volume bacana e depois abaixa o volume do seu preset com distorção que ele tende a ser mais alto. Você abaixa até ele nivelar com o clean e tomar cuidado também. Na própria G5N existe a configuração, no Options lá da G5N existe a configuração para você colocar ganho na porta USB ou tirar ganho, né? Isso vai aumentar o seu volume ou diminuir na gravação. O segundo ponto que eu acho interessante é você, toda vez que você fizer uma gravação, né? Se você for postar um vídeo você fazer uma mixagem desse áudio, né? Antes de sincronizar ele com o vídeo, né? É como eu faço normalmente, tá? Então normalmente eu já tiro ele um pouquinho, né? Pra não dar, né? Pra o som não ficar estourado eu já tiro aí um ou dois decibéis pra que ele fique um som um pouquinho mais baixo. E também eu faço uma mix, né? Então onde tem solo eu costumo erguer um pouquinho o áudio e onde é uma parte de mais base onde vai dar mais destaque pra voz eu costumo dar uma segurada um pouquinho no volume, tá bom? Então é bacana você fazer isso pra que você tenha uma maior qualidade de áudio nos seus vídeos. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você se ele ajudou, né? Como eu falei no começo já se inscreve no canal deixa o like aqui e também compartilha aí pra ajudar mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez um grande abraço e até o próximo vídeo.